Olá meus amigos, aquele abraço, vou cantar mais um trabalho da minha autoria, já peço a vocês que vão se inscrevendo no meu canal, se inscrevam e ativem o sininho para você receber todas as canções e poemas que a gente enviar, esse poema é da minha autoria e o título dele é Chorando na sua ausência. A paixão e o clamor me faz sofrer toda hora, meu corpo sente uma dor, o meu eu padece e chora, vivo igualmente um cativo, sem saber por qual motivo que o meu amor foi embora. A solidão me maltrata na ausência do meu bem, por causa daquela ingrata não simpatizo ninguém, minha saudade é sem fim e ela é distante de mim e talvez ao lado de alguém. As vezes eu penso noutra, mas não tenho simpatia, porque os beijos de outra não matam a minha agonia, meu pensamento é só nela, portanto ausente assim dela, não posso ter alegria. Eu lamento todo dia nessa triste solidão, eu só senti alegria dentro do meu coração, se Deus do céu me ajudasse e aquela mulher voltasse pra matar minha paixão. É triste ver um cristão sem alegria e sem gosto, no quarto da solidão, na tristeza e no desgosto, e o fogo da paixão sapecando o coração e as lágrimas molhando o rosto. Eu já vi que ela não vem mais na minha residência, irei viver sem ninguém, sem calma e sem paciência. O jeito é ficar vivendo, de rua em rua, bebendo e chorando na sua ausência. O jeito é ficar vivendo, de rua em rua, bebendo e chorando na sua ausência.